Mandevila, uma trepadeira muito bonita, de crescimento rápido e comportada. Ela não sai crescendo tomando conta de tudo. E neste vídeo eu vou ensinar tudo sobre a Mandevila para vocês. Como cultivar, como estimular a floração, como fazer mudas e como conduzir essa trepadeira. Uma trepadeira muito bonita e que vai trazer um toque maravilhoso aí no seu jardim. E por falar em maravilhoso, oh gente, não se esqueçam de se inscrever no canal da Espanhol Plantas. Ativar o sininho das notificações e clicar em compartilhar e enviem esse vídeo para seus amigos. Vamos ajudar a colorir a vida das pessoas com essa planta maravilhosa. E brasileira. Olha só que novidade legal. A Mandevila é a típica planta que fez sucesso primeiro fora do Brasil para só depois fazer sucesso aqui na nossa terra. É uma planta originária nativa aqui das regiões tropicais da América do Sul. No Brasil ocorrem várias espécies de Mandevila, que na classificação antiga era chamada de Dipladênia. Atualmente nós chamamos ela de Mandevila. Uma prima das Alamandas, outra planta brasileira. Lembra a Alamanda? A Alamanda todo mundo conhece, né? Até, aliás, as flores lembram um pouco. Só que a Mandevila virou uma paixão mundial. Os alemães, depois os ingleses, depois os americanos, resolveram melhorar as nossas Mandevilas nativas, cruzar várias espécies entre elas e, através da seleção e o melhoramento vegetal, obtiveram cada cor. Cada cor de Mandevila, olhem só essas Mandevilas aí que eu registrei mundo afora. Tem até de flores dobradas. E a minha paixão com as Mandevilas já é antiga. Lá em 2004, quando ela começou a surgir no nosso comércio, eu ganhei algumas mudas de presente. Gente, olhem só, essa foto aí é velha, hein? É lá do meu antigo jardim, lá em, mais ou menos, lá em 2004. Nessas fotos, vocês podem observar que eu peguei dois vasos de parede modelo grande, tá? Esse vaso de parede, raramente vocês podem encontrar no comércio. É difícil encontrar, é um vaso que cria um efeito muito bonito. Olha só, o que era um simples paredão, na época eu resolvi pintar com uma cor vibrante, né? Um laranja, que na época era uma cor muito utilizada, né? O laranja, o terracota. E dois vasos de parede serviram de local para cultivo da Mandevila. Onde eu fixei um gradil, é aquele gradil utilizado como cerca. Vocês estão vendo ele aí na parede, formando o efeito de uma treliça, compondo um efeito muito bonito com a Mandevila ou a antiga Dipladênia. E por que que a Mandevila está compondo um efeito aí tão bonito? Haha! Ela é uma trepadeira, uma trepadeira volúvel. O que que é uma trepadeira volúvel? Ela precisa de um suporte para ela se apoiar e se enrolar. Ela se enrola nesse suporte. Se vocês observarem, o nosso câmera vai fazer detalhes depois, essas Mandevilas aqui, ó, que vocês estão vendo, elas estão conduzidas em suporte, né? Um suporte de ferro, onde o produtor conduziu ela. Olha só como ela se enrola, tá? Na estrutura de ferro. Gente, ela precisa se apoiar em alguma estrutura. Não resolvam, não inventem moda de querer cultivar a Mandevila como uma planta pendente, como planta de forração, porque ela não vai gostar. Ela quer trepar. Haha! E essa estrutura para ela trepar pode ser de pequeno porte, porque a trepadeira Mandevila, como comentei no início do vídeo, é comportada. Ela não é aquela trepadeira que toma conta de tudo, porque quando vem na cabeça dos jardinistas, dos paisagistas, trepadeira, logo vem aquela imagem daquela planta que sai do controle, que toma conta de tudo. E a Mandevila não. A Mandevila é uma trepadeira comportada. Por isso que ela virou moda, tendência no mundo todo, porque ela confere aquele visual bonito de uma planta crescendo, apoiada em um suporte e produzindo uma quantidade enorme de flores, né? Flores que podem ser encontradas nas tonalidades rosa, escuro, rosa claro, rosa com a garganta vermelha, branca, branca com a garganta amarela, rosa, bordô, alaranjada, lilás, de pétalas dobradas, uma mais linda que a outra. E também a amarela. Por falar em amarela, olha aqui, ó, a Danadinha nos boicotou hoje o vídeo, hein? Ela tava linda e ela murchou. Ela caiu as flores aqui, ó. Tá cheio de botão aqui para abrir. Só que a Danadinha, ela ficou com preguiça hoje de abrir. Deixa eu ver essa aqui outra aqui, ó. Não, essa aqui também está com botões para abrir, só que essa amarela hoje resolveu não contribuir para a nossa gravação, mas ela tá aqui presente, tá? E a Mandevila, como eu comentei, ela é uma planta que começou a surgir no início dos anos 2000, só que, gente, de uns três anos pra cá, ela começou a popularizar devido à grande produção de vários produtores. Aliás, por falar em produtores, eu preciso agradecer o meu grande amigo Tiago Tsuji, da Tsuji Flores. A Tsuji é presença sempre aqui, constante nos nossos vídeos, é referência na produção de flores com um preço muito acessível. A Tsuji, ó, o preço das plantas é maravilhoso e a qualidade, nem se fala, né? Mudas que vocês podem comprar de Mandevila a partir de R$ 8,00, R$ 10,00, dependendo do tamanho. Olhem só que legal. Então, o Tiago da Tsuji, ele comercializa mudas assim, ó, nesse porte, tá? Plantas bem acessíveis, plantas que todo mundo pode ter. Já a Lisa Flora, também preciso agradecer a Lisa Flora, já resolveu inovar. A Lisa Flora, ao invés de vender só a muda, a Lisa Flora, ela resolveu investir em vasos com uma estrutura metálica. Olha, até vou pegar aqui para mostrar, ó, estão vendo? O vaso, ele tem uma estrutura, então você consegue... Olha que legal, gente! Vocês conseguem explorar um volume maior dessa trepadeira, criando um visual muito bonito na hora de comercializar, ou na hora de criar o efeito aí na casa de vocês, né? Uma mais linda que a outra. Lisa Flora, parabéns aí pela inovação. Só que essas mudas comercializadas com uma estrutura metálica, elas têm um preço diferenciado, né? Elas são mais caras. Só que hoje, eu vou dar a opção de escolha aí de vocês. Se vocês querem gastar com uma muda menor e deixar ela se desenvolver, ou para os apressadinhos que já querem o efeito imediato, já dá para comprar a planta já formada. Pessoal, para começar as dicas de cultivo, a primeira e mais importante, Mandevila precisa de sol pleno, sol pleno. No mínimo, no mínimo de seis a oito horas diárias de sol. Quanto mais sol, mais flores ela produz. Na meia sombra, ela até se desenvolve. Mas flor que é bom, não vai dar muito certo não, tá? Então ela é uma trepadeira de sol. É uma trepadeira que se adapta muito bem em vaso. Ela vai muito bem. Só que vocês devem passar ela para um vazinho maior. Estão vendo essa Mandevila cultivada nesse vazinho pequeno? No momento que vocês levarem ela para a casa de vocês, curtam ela enquanto estiver com flor. Pode até colocar num cachepô e utilizar na decoração. Não tem problema. Desde que ela fique num local bem iluminado, para a planta não sofrer. Acabou a floração, é muito importante vocês passarem essa Mandevila para um vaso maior. Um vaso com pelo menos uns 30 centímetros de boca. Um vaso como esse aqui já está ótimo. Um vaso como esse, uns 30 centímetros de boca. Gente, a Mandevila vai ficar mais feliz. Se encontrar um espaço para se desenvolver, para crescer um pouco mais. Porque é na ramagem nova, na ponta da ramagem nova, na ponta das novas brotações, que a Mandevila vai produzir as flores, né? Essa floração em grande quantidade. Então, ó, essa dica é muito importante. Sol, passar para um vaso com pelo menos, com pelo menos, 30 centímetros de boca. Não precisa ser um vaso jumbo, tá? Agora, se você resolver cultivar uma Mandevila em um vaso um pouco maior, em ambas situações, você precisa oferecer um suporte para a Mandevila se apoiar. Ela é uma trepadeira volúvel. E que suporte é esse? Você pode utilizar desde uma treliçazinha, uma gradezinha de bambu, que vocês compram em Floricultura, Garden Center. Dá para pedir aí para o vizinho, para o tio, para o maridão. Ou você mesmo aí mete a cara e faz, né? Uma estruturazinha como essa. Gente, dá para fazer até com cabo de vassoura e arame, porque a ramagem depois esconde a estrutura. Então, não precisa ter muita frescura na hora da confecção da estrutura, tá? Ó, essa aqui é de bambuzinho. No mercado, eu fui ali no Garden Center da Espanhol Plantas e eu peguei algumas grades disponíveis no mercado. Se vocês querem criar um efeito diferenciado na sacada do apartamento de vocês, na casa de vocês, naquele paredão próximo da piscina, que vocês não sabem o que plantar, coloca um vaso, ó, e dá para instalar grades, treliças, né? Que vão servir como um suporte para Mandevila subir. Olha só que efeito bonito. Dá até para mandar fazer, se você tem dindinha aí para mandar um serralheiro fazer uma grade, uma treliça na parede da sua casa, desde que é o local precisa de sol, hein? Você pode mandar criar e colocar a Mandevila para subir. Ó, tem essa gradezinha aqui, tem essa aqui branca aqui, ó, com outro acabamento, ó, tem essa, tá? Tem molduras que você pode instalar, que criando um efeito na parede muito bonito, com uma jardineirazinha, ó, tá? Uma jardineira fixada, um vaso de parede, onde a ramagem da Mandevila se fixa, né? Essa grade, ela só não pode ficar muito encostada na parede, ela tem que ficar um pouquinho afastada, para a Mandevila conseguir desenvolver a sua ramagem volúvel, tá? Então, olha só que legal. É uma trepadeira que pode ser cultivada em qualquer vaso que tenha um suporte para ela subir. E outra dica, ó, só estou dando dica legal para vocês terem sucesso. Sol, um vaso um pouquinho maior para ela poder se desenvolver e produzir brotos que vão florescer. E para florescer em grande quantidade, é muito importante vocês oferecerem uma nutrição, uma adubação com fertilizantes específicos para flores, ó. Aqui eu tenho bosta em lata para flor, eu tenho pó de rocha, que é um adubo muito bom para flores, que ele estimula a planta a florescer e também traz a resistência para a planta ficar mais forte contra o ataque de pragas, por exemplo, tá? Daqui a pouquinho a gente até vai falar praga, que às vezes é um assunto polêmico, porque às vezes o pulgão resolve atacar as brotações novas da Mandevila e um adubo rico em silício, como o pó de rocha, ele traz a resistência para a planta. Mas, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Todas as dicas que eu passo em todos os vídeos do canal da Espanhol Plantas, são situações que eu vivenciei na prática. Eu acabei de mostrar em fotos onde eu plantei a Mandevila lá em 2004. Eu tenho, né, um pouquinho de bagagem no cultivo de várias plantas. Quer deixar a Mandevila bonito? Carregada de flores? Além de oferecer sol, uma umidade moderada, quando começa a secar você molha, tá? Ela odeia excesso de água, tá? Mas ela também não quer aquela terra esturricada que nem um cacto, né? Ela gosta de umidade moderada. Começou a secar molha novamente, só que, quer uma dica especial? Quer turbinar, carregar a sua Mandevila de flores? Gente, essa dica é maravilhosa. Esse adubo aqui, da Forte Jardim, tem a versão flores, tá? E tem a versão solúvel, que você pode aplicar via foliar, foliar, como também raiz, fazendo uma fertirrigação. Essa linha aqui, ó, vamos ver se a nossa câmera mostra. Um pozinho azul, parece o pozinho aqui dos Smurf, né? É um adubo. Gente, adubo maravilhoso. Eu uso em todas as minhas plantas o Peters, né? O Peters é um adubo muito bom, tá? E essa formulação aqui, ó, ele tá escrito pra orquídea. Mas, gente, ele pode ser utilizado em todas as plantas, em todas. Tem a formulação para folhagem, para crescimento, e tem a formulação aqui para floração. Essa formulação aqui, ó, para flores, vocês podem utilizar na Mandevila. E qual a quantidade? Vocês vão pegar uma colher de café, tá? Gente, colher de café não é a colher de chá. Não confundam, porque olha a quantidade, hein? Dá uma bela de uma diferença. Vocês vão pegar uma colherzinha de café desse adubo, ó, estão vendo aqui? Vou pegar aqui o meu regador e vocês vão colocar em um litro de água, ó, em um litro. Coloquei. Deixa eu fechar aqui o adubo, para não correr o risco de molhar. Vocês misturam bem ele, ele se dissolve rapidamente e vocês vão molhar a sua Mandevila ou qualquer outra flor que vocês queiram estimular a floração. Vocês vão molhar a cada 15 dias, tá? Esse é o segredo dos produtores. Eles utilizam adubo na irrigação, na ferteirrigação. É uma rega turbinada com nutrientes para estimular as plantas a ficarem assim, tá? Eles, aliás, tem produtor que oferece diariamente pequenas doses de adubo, tem produtores que oferece semanalmente, mas a maioria não deixa de oferecer com frequência essa adubação, ó. Vou molhar a cada 15 dias a minha Mandevila com essa solução nutritiva. Isso aqui é fora da rega. A rega é semanal, de duas a três vezes por semana, né? Essa adubação é a parte. Vocês vão molhar com adubo, molhar o substrato já úmido a cada 15 dias. Ó, é forte orquídeas, tá? Mas ele não serve só para orquídeas, tá? Ele serve para todas as flores. E aqui nós estamos utilizando ele via solo, molhando as raízes. Não molhem as flores com adubo, porque vocês diminuem a durabilidade delas, tá? É para molhar a raiz. Se você quer uma linha orgânica, você também tem várias opções no mercado, como pó de rocha, esse bosta em lata, né? Que tem um nome bem interessante, tá? E agora, para finalizar, se você tiver algum problema com praga na sua Mandevila, pulgão, ácaro, faz um estrago na Mandevila. Você pode utilizar, tá? Inseticidas químico ou inseticida orgânico. Aqui nós temos o Tarsus Green, você pode usar óleo de Ninho, você pode comprar aqui inseticidas prontos, como esse mata-pulgão, tá? E você pode utilizar também o extrato piroleinoso, que é um produto maravilhoso. É a fumaça condensada da queima do carvão vegetal. Na hora que você aplica nas folhas, borrifando as folhas das suas plantas, no caso da Mandevila, a minha bomba estava travada aqui, ó. Na hora que você borrifa extrato piroleinoso, dá para comprar pela internet, tá? 1 ml por litro de água. Essa fumaça líquida, ela traz um cheirinho de defumado que repele as pragas. As pragas não querem ficar nas plantas, é um produto natural. E além de repelir as pragas, ela é um estimulador do crescimento, do desenvolvimento. É um produto muito bom, tá? Extrato piroleinoso, Tarsus Green, um inseticida orgânico maravilhoso, tá? Maravilhoso. Indico esse produto aqui, ó. E a linha, para quem procura praticidade, tem a linha já pronta no mercado contra pragas, no caso aqui, um inseticida para pulgão, tá bom? E para finalizar, eu sei que muita gente, às vezes se depara com uma planta e quer fazer mudas, né? A mandevila, ela se propaga através de semente, mas também de estacas, né? Através das estacas, olha só, aqui eu tenho vários estágios, Katsuge mandou aqui de presente, olha só, tá? Eu não sei nem onde eu vou colocar essas trepadeiras que eu ganhei de presente, que eu gravo os vídeos para vocês, e os produtores, Morelo, fica para você de presente, olha o que eu vou mandar. Vou começar a sortear aí, mandar para vocês aí que assistem o canal do Espanhol Plantas no YouTube, né? Porque eu não sei o que eu vou fazer com tanta flor, né? Mas obrigado, quero agradecer de coração essa parceria, né? Que os produtores sempre, gentilmente, nos cedem produtos para incrementar o cenário e deixar ele lindo aí para vocês aprenderem mais sobre as plantas, né? Mandevila pode ser propagada por semente e estaca. Aqui vocês estão vendo uma muda que foi feita por esta aqui, ó. Aqui ela brotando, tá? Após 20 a 30 dias do plantio da estaca, aqui ela já está com mais ou menos uns 40 a 50 dias, e aqui ela está com dois meses após o plantio, já querendo florescer, tá? É uma trepadeira de crescimento rápido, gente. É uma beleza. E como vocês vão fazer essa muda? Vocês vão pegar uma tesourinha de poda, vocês vão cortar estacas de ponteiro na ponta dos galhos, ó, que nem essa aqui. Estão vendo aqui, ó? Ó, cortei uma estaca, tá? Vocês vão tirar as folhas no início da estaca, estou tirando, hein? Gente, essa tesourinha aqui, ó, eu amo de paixão. Essa aqui é da Trap, né? Trap não mandou a tesoura, não. Eu comprei ela, tá? Mas ela é muito boa, ó, tá? Ó, se a Trap quiser mandar algumas ferramentas, eu aceito de presente, porque eles têm uma linha de jardinagem maravilhosa. Retirei o excesso aqui das folhas, cortei aqui, ó, essa pontinha, tá? E agora eu vou pegar essa minha estaca e vou plantar em um vazinho com substrato ou terra vegetal, tá? Vou enterrar um terço. Você vai dividir essa estaca em três partes. Uma, duas, três, e vou enterrar uma, ó. Coloquei um terço. Aperta bem, mas aperta bem, ela precisa ficar firme, a estaca. E após o plantio, você molha generosamente e deixa essa estaca em um local sombreado até o enraizamento. Depois que ela enraizar, depois que ela começar a se desenvolver, como essa aqui, ó, aí sim você vai aumentar a luminosidade, deixando ela recebendo, aos poucos, o sol da manhã e depois deixando ela no sol pleno para ela iniciar a floração. Em média, mais ou menos aí na casa de vocês, ela demora um pouquinho mais, uns 90, 120 dias para começar a florescer após estaquia, principalmente nas épocas mais quentes do ano. Ah, esqueci de comentar duas coisas, pessoal. No sul do Brasil, ela sente um pouco o inverno. É uma trepadeira adoradora de calor, tá? Mas ela não morre. Ela só entra num repouso vegetativo, fica meio tristinha, voltando a rebrotar com força, na primavera, tá bom? E outra dica e alerta. Ela é uma planta pertencente à família Pocinaste. Ela solta esse látex, né? Essa seiva leitosa. E essa seiva leitosa, deixa eu até pegar uma novinha aqui, ó. Essa seiva leitosa em contato com a pele pode causar alergia em pessoas mais sensíveis. Eu não tenho alergia, eu manuseio ela de boa, mas fica alerta. Se manusear, utiliza a luva para quem tem uma pele mais sensível, tá bom? E cuidado com crianças ou animais domésticos. Essa planta, como geralmente ela é cultivada numa estrutura se desenvolvendo, ela não fica no alcance, né? Mas se ficar no alcance de um animalzinho, de uma criança, fica esperto, tá? Porque ela tem uma toxicidade. Eu preciso fazer esse alerta para vocês. Tirando então com esses dois detalhezinhos aí que eu tinha esquecido de comentar, passei as informações para vocês terem sucesso com essa flor maravilhosa. Uma flor que faz parte da flora brasileira e que deve, merece um lugar de destaque aí na sua casa e até no seu apartamento. Se você tem uma sacadinha de apartamento que pega sol, ô gente, pega uma estrutura dessa aqui que eu mostrei para vocês e cria um efeito diferenciado. Ô plantinha maravilhosa, gente, não esqueça de seguir, né? O canal da Espanhol Plantas no YouTube. Dá aí o joinha como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais vídeos legais para vocês. Toda quarta-feira, às 19h30, eu estou lá no Instagram da Espanhol Plantas respondendo as dúvidas de vocês ao vivo. É isso aí. Espero que tenham gostado. Um beijão, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!